E Anderson, você, dessa experiência comunária, cultural, você começou uma nova iniciativa na sua vida, que é a OCA. Explica aí o que é essa OCA. A OCA, na verdade, está se tornando um negócio, né, que surgiu a partir do meu desejo de construir um ateliê sustentável. Eu pensei isso lá nos idos de 2005, né, foi o primeiro momento que eu pensei nessa possibilidade. E estudando, em algumas viagens também, eu cheguei à conclusão de que o container, a estrutura de container, né, esses que transportam mercadorias, os navios, né, de um país para o outro, seria um ponto de partida interessante. Porque eu também posso transportar o meu ateliê para qualquer outro lugar que eu queira, né. Hoje eu tenho o ateliê em Nova Iguaçu, lá em Santa Rita, né, local onde eu nasci, criei minhas raízes. E aí eu construí esse espaço, esse ateliê. A simples construção feita a partir de container já tem em si um quê de sustentabilidade, né. Mas a gente foi um pouco além, né. Hoje a gente faz o tratamento das águas. Me espantou muito. Foi você colocar o teto verde, né, o telhado verde com a grama. E o tratamento, esse tratamento de águas, né, em que ele finalizava com o projeto paisagístico, na verdade. É, vai para um laguinho, né. Toda água que eu utilizo vai para um laguinho, já tem peixes lá, tem mais de um palmo, assim. Os peixinhos já estão bem crescidinhos, né. Significa que a água está bem saudável. Eu tenho a minha consciência super tranquila de que eu reaproveito toda a água que a gente utiliza lá no ateliê. Isso, para mim, é uma coisa de grande prazer, assim. Sempre que eu posso receber alguém lá e falar sobre esse projeto, eu gosto muito. E numa região em que a gente tem ainda grave problema de saneamento ambiental e cria graves impactos no meio ambiente, né. A Baixada Fluminense, que por sinal tem um patrimônio ambiental fantástico, né. A gente se conheceu também um pouco na briga também da não implantação do aterro lá em Adrianopo. Tem um problema contra o aterro, o problema de aquieiro aterro. Assim como a gente foi contrário à questão do aterro em Seropédica, né, que recebe hoje boa parte dos resíduos do Rio de Janeiro. Mas a gente acha que o patrimônio, o perfil da região, principalmente na área de entorno do Reserva Biológica de Tiguá, patrimônio da humanidade, é o que tem que ter um outro entendimento. Muita gente não sabe que a gente tem uma reserva ali que é o quê? Seis, sete vezes maior do que a Floresta da Tijuca. Que, aliás, a Floresta da Tijuca, as mudas saíram de lá. Esse é um dado histórico que... A Floresta da Tijuca é filhote de Tiguá. É filhote, você não disse, não, cara? Sério, a gente foi pesquisar isso. Não, Pedro, ainda... É, me fugiu o nome do paisagista, não sei se foi um paisagista, do responsável, disse um coronel, um paisagista, naquela época do Império, em que, assim como fizeram a captação de água lá da região, com as linhas pretas, lá da região de Tiguá e de Jaceruba, também as mudas para refranstar a Tijuca e o entorno também saíram lá de Tiguá. Então a gente tem um patrimônio gigantesco que não é... Eu acho perfeitamente possível, né? Assim, a gente, na verdade, tem um... Quanto tempo dura o container daquele ali, em terra? Olha, a estimativa é de aproximadamente 90 anos, a durabilidade dele, depois que ele deixa de ser utilizado como contentor e transporte de mercadoria. É um material muito resistente, que é feito para transportar mercadoria no mar, né? Então você tem uma situação muito adversa, né? De maresia e tal. Eu... Hoje eu vivo numa casa container, na verdade, a história começou com a construção do ateliê. Eu decidi fazer uma casa para poder permanecer no ateliê nos dias que eu trabalhasse até mais tarde e a casa ficou tão gostosa, conchadrante, que hoje eu fico 95% do meu tempo lá. Eu tenho uma outra casa, tadinha, que ela deve estar com ciúme, e ficou lá renegada. Mas é muito agradável. Você falou do teto verde, né? Que isso faz com que a temperatura fique muito agradável. É como se eu morasse debaixo de uma árvore, né? Eu não utilizo ar-condicionado. E eu moro em Nova Iguaçu. A gente sabe que Nova Iguaçu acho que só perde para bambu, né? Em termos de calor. E a casa é muito, muito agradável. Esse ateliê fica ali na beira, em Santa Rita, mas tem acesso pelo arco metropolitano, né? É no quilômetro 67. No quilômetro 67, no sentido rio, no sentido Itaguaí, rio, do arco metropolitano. E você acha fácil, porque você fez lá uma cobertura, tipo paraquedas, né? Aí você, passando ali, já apontei com os colegas, e vai lá, 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 o ateliê do colega. Porque naquela região ali era um campo de paraquedistas, né? E eu quis fazer o telhado do ateliê um pouco remontando a história do próprio local, que eu, quando criança, ia pra lá ver os paraquedistas pulando e tal. Anderson, pra finalizar... E aí... E aí... E aí...